Eu espero Um acontecimento Só que Quando anoitece É festa no outro apartamento Todo amor Não vale quanto brilha Aí E o meu brilhava E brilha de jóia e de fantasia O que há com nós? O que há com nós dois amor? Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim? Era fácil Nem dá pra esquecer Ai E eu nem sabia Como era feliz De ter você Como pode Queimar nosso frio Um longe do outro Morrendo de fédio e de si O que há com nós? O que há com nós dois amor? Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende De mim Eu espero Como pode Queimar nosso frio E o que pretende Eu espero